Agora, atenção, que é uma palavrinha interrogativa, que é uma, mas pode ser quatro. Quelle, tá? O que significa quelle? Quelle é para dizer qual, mas atenção, porque esse detalhe é um pouquinho diferente. Por quê? Porque quando a gente fala qual em português, não importa o gênero, é qual masculino e feminino. Então, por exemplo, eu falo assim, qual cadeira, né? A gente usa qual para todo mundo, né? Em francês, attention, olha só. Eu vou dar um exemplo aqui primeiro com quelle, dessa forma que vocês estão vendo, ó. Quelle est le plat du jour? Qual é o prato do dia? Ok, tá? D'accord. Le plat du jour? Masculin, né? É masculino, perfeito. Quelle est le plat du jour, certo? Ok, mas atenção. Se eu for falar assim, quais são os pratos do dia, ou qualquer coisa que queira dizer no plural, masculino, plural, tá? Duas observações, masculino, plural, esse quelle, que já é masculino, só que está no singular, no sangulier, ele tem que ter um S para indicar plural. Mesmo que você não pronuncie, mas na escrita tem que ter, olha só. Quais são os meios de pagamento? Quais são as formas de pagamento? De repente, você está lá numa loja, você vai comprar alguma coisa, ah, quais são as formas de pagamento que vocês têm aí na loja? Então, olha só, estão percebendo, ó, meios de pagamento é masculino, meio de pagamento, e é plural, né? Meios de pagamento. Então, vocês viram que eu coloquei lá um S? Por quê? Porque é plural. Então, eu mantive masculino, plural, certo? Agora, vamos ver como é que faz no feminin, verá. Como é que faz no feminino? Olha aí. Quelle, quelle est ma chambre? Quelle est ma chambre? Chambre, ça veut dire quarto em português, né? Bien. Então, quelle est ma chambre? Attention, porque a gente tem aqui, ó, quelle, lembra que a construção inicial é quelle, no masculino singular, e agora a gente está aqui vendo quelle, no feminino singular. Chambre, que é quarto em português, é masculino. Chambre, em francês, é feminino. Então, como é feminino, eu concordo aqui quando eu uso quelle, a palavra aqui interrogativa. Quelle, tá certo? Aí você me pergunta, Vera, como é que faz o plural? É só colocar um S também? É só acrescentar um S, tá bom? Quelle sont les chambres? Quais são os quartos, tá? Quelle sont les chambres? Quais são os quartos? Então, é importante você saber disso, tá? Quelle, 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 quelle. Se tem S, você já sabe que a gente não pronuncia, e aí normalmente não se pronuncia a última consoante em francês, então não vai se pronunciar esse S aí, tá bom? Quelle sont, tudo bem? A gente já falou, então, ó, quelle masculino singular, qual? Quelle masculino plural, quelle feminino e feminino plural. E a pronúncia quelle, né? Quelle pra todo mundo, pra todo mundo. Quelle, 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 quelle. Mesmo que tenha S, mesmo que seja feminino, masculino, quelle. Tá vendo? Aí, ficou tranquilo, né? Eu sei que tá todo mundo preocupado, nossa, é um, mas pode ser quatro ali, né? Quelle, quelle, quelle. É masculino, masculino plural, né? Feminino singular, feminino plural. Tá, mas a pronúncia aí, ó, facilitou, né? A pronúncia é igual, tá bom?